RKA1JV Olá, tudo bem? Continuando a nossa série de vídeos sobre frações algébricas, agora vamos estudar a divisão de frações algébricas e esta é a segunda parte sobre esse assunto. Pronto, temos aqui a fração algébrica x²y sobre a² sendo dividida pela fração algébrica xy sobre a. Vamos lembrar de uma regra básica da divisão de frações que diz o seguinte, para dividir uma fração por outra, multiplicamos a primeira fração pelo inverso da segunda. Então, ficará a primeira fração vezes a segunda fração invertida, então, a sobre xy. Agora, vamos multiplicar intuitivamente numerador por numerador e denominador por denominador. Mas vou escrever essa multiplicação de uma maneira bem detalhada. x² é x vezes x, e aí multiplicando por y e por a. Lembrando que aqui, nós temos, quando temos duas letras em uma expressão algébrica, vamos dizer, juntas, porque elas estão sendo multiplicadas uma pela outra. E o denominador, a², a vezes a, vezes x, vezes y. Eu não escrevi essa multiplicação dessa forma à toa. É porque aqui nós podemos usar a técnica do cancelamento. É uma regra que existe na multiplicação de frações que nos permite cancelar fatores iguais no numerador e no denominador quando estivermos em uma operação de multiplicação de frações. Então, podemos cancelar, cortar de maneira popular, dizendo assim, o x do numerador com o x do denominador. o y também e uma letra a do numerador com uma letra a do denominador. Enfim, cancelados esses termos, nós temos aqui, no lugar de todos eles, ficará 1. Então, x vezes 1 é x. e no lugar de todos os outros termos aqui também, ficará 1a vezes 1 é a. Então, o resultado dessa divisão aqui, um tanto detalhada, é x sobre a. Outro exemplo. A fração algébrica 5a sobre 3pq, sendo dividida pela fração algébrica 3 sobre p²q. Lembrando a mesma regra, vamos manter a primeira fração e a multiplicaremos pelo inverso da segunda fração, p²q sobre 3. De igual modo, como feito neste exemplo, nós vamos escrever essa multiplicação agora de maneira bem detalhada para podermos cancelar os fatores que são iguais no numerador e no denominador. Então, temos 5 vezes a, p², p vezes p, vezes q aqui, 3pq, 3 vezes p, vezes q, vezes 3. Agora, vamos cancelar os fatores semelhantes. P, q, somente. Só lembrando, alguém poderia perguntar, não posso, ao mesmo tempo, cancelar essas duas letras p com apenas uma do denominador? Não, você tem que cancelar apenas uma mesma quantidade. Se houvesse duas letras p no numerador e no denominador também, aí você poderia cancelar as duas. Mas você sempre vai cancelar de 1 a 1. Então, no numerador sobra 5 vezes a, vezes p, 5ap, e no denominador, 3 vezes 3, que é 9. Este, então, é o resultado desta multiplicação aí, que no início era uma divisão envolvendo as frações algébricas que já foram citadas. Outro exemplo. A fração algébrica a sobre x mais 1 sendo dividida pela fração algébrica m sobre x mais 1. Lembrando da regra de divisão de frações, vamos multiplicar a primeira fração pela segunda invertida. Então, x mais 1 sobre m. Escrevendo esta multiplicação, numerador vezes numerador, a vezes x mais 1, coloquei x mais 1 entre parênteses, porque a está multiplicando todo o numerador. Então, é vezes x mais 1 entre parênteses, porque senão pareceria que estaria multiplicando apenas o x. E no denominador, x mais 1 vezes m, também x mais 1 entre parênteses, porque senão apenas 1 estaria multiplicando m. Isso estaria errado. Repare que nós temos um fator x mais 1 no numerador e x mais 1 também no denominador. Usando a técnica do cancelamento, podemos cancelar esses fatores que são comuns no numerador, no denominador. O resultado, então, desta divisão será simplesmente a fração algébrica a sobre m. E um outro exemplo. 2x sobre x menos 7 dividido por x sobre x menos 7. Vamos multiplicar a primeira fração, 2x sobre x menos 7, pelo inverso da segunda fração, x menos 7 sobre x. Escrevendo a multiplicação aqui de maneira detalhada, 2x é 2 vezes x, vezes x menos 7 entre parênteses, para indicar que estamos multiplicando 2x por todo o numerador, que é x menos 7. E aqui embaixo, x menos 7 vezes x. x menos 7 também entre parênteses para indicar que o denominador todo está sendo multiplicado por x. vamos usar novamente a técnica do cancelamento, porque aqui temos os fatores x, que são comuns tanto no numerador como no denominador, e x menos 7 também. Então, cancelamos x, cancelamos x menos 7. Aqui embaixo, quando cancelamos, os termos ficam iguais a 1. Em cima, nós temos, então, 2 vezes 1. É 2 embaixo, 1 vezes 1 dá 1. E 2 sobre 1, 2 inteiros, é simplesmente igual a 2. Então, uma divisão aqui bem detalhada, aparentemente com bastante termos aí, no resultado, ficou simplesmente igual a 2. Então, é isso. Deixo com você este exercício. Efetue a divisão da fração algébrica 4x sobre 3y² pela fração algébrica 6x² sobre 3y. Você pode deixar o seu comentário com a sua solução. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você clicar em qualquer região da tela, você irá se inscrever no meu canal de vídeos e assim receberá todas as atualizações. À direita estão as redes sociais que participo. Você pode me encontrar lá no Twitter, no Facebook. E aqui embaixo, o endereço do meu site auladoguto.com.br. Um grande abraço para você e até a próxima videoaula. E aí